Fala moçada, aqui tem um Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Eu queria falar que aqui tá tudo beleza, mas não tá tudo beleza não, cara. Eu tive uma notícia ruim aí, vocês devem ter visto aí no título do vídeo. E o cavalo coach morreu. Cara, eu tô bem chateadão, viu, porque é um negócio que eu não tava esperando de jeito nenhum, cara. Eu levei ele lá pro Pantanal, porque a gente não tinha como levar ele pra chácara ainda. E aí teve o outro cavalo, né, o Texas, e aí eu levei o Texas pra chácara, porque o coach já tava bem adaptado lá no Pantanal e tal. E a gente tava com pouco recurso na chácara pra colocar mais um cavalo lá, né. Então ele ficou lá. E na minha programação, o coach ia pra chácara agora no final desse ano. Ele ia completar dois anos lá no Pantanal e eu tava me programando pra outubro e eu consegui levar ele pro Pantanal pra chácara. Mas não vai dar mais. O meu sogro... A tropa passou pra um pasto lá, tanto o coach quanto outros animais dele. Passaram pra um pasto que tinha muita humidícula. E eles comeram humidícula e ficaram meio duros e tal. Então, coisa que é normal acontecer lá no Pantanal, tudo. Aí ele trocou a tropa de pasto. E acabou que... Ele foi sair pra ver umas vacas e encontrou, nesse final de semana agora, o coach lá no campo, já morto. E... Não tinha nada aparente assim, picada de cobra. Não tinha... Não tinha nada de... Visível, né? Uma lesão aparente, nada assim... Nada. Ele pode ter tido uma cólica, ele pode... Pode ter sido picado por uma cobra. Não sei, cara. Tem milhão de possibilidades. Mas, saber o que aconteceu com ele, não vai trazer ele de volta, né? Não vai trazer o coach de volta. O coach era um... Um cavalo muito grande. E... E forte. Nunca imaginei que ele ia morrer assim. Uma causa... Sem causa aparente. Levando a crer que seja um problema físico, né? Ele não era um cavalo novinho. Mas ele também não era um cavalo muito velho. Pelas minhas contas, ele devia ter uns 15 anos atualmente. Então, assim... Pessoal que é novo no canal, obrigado por estar aí. Tem uma playlist dos cavalos aqui no canal, né? Do coach e do Texas. Aí eu queria que vocês pudessem olhar essa playlist e ir assistir. Uma forma de homenagear ele, cara. Porque ele era um cavalo... Ele foi o responsável por eu ter caído, quebrado o braço, tudo. Eu queria passar por uma cirurgia. Mas foi o meu primeiro cavalo, cara. E... Ah, é complicado falar, viu? Complicado falar. Ele... Fez minha vida mudar em alguns aspectos. E... E eu fiquei muito pra baixo. Muito chateado, viu? Muito mesmo. O Texas é um cavalo que não é... Que não é meu, assim. Ele é meu em sociedade com o meu pai. Então... É... Não é a mesma coisa. E... Quando eu vendi tudo que eu tinha... Pra comprar a casa. Que é essa casa que eu tô morando hoje. Que eu tô com obra e... O serralheiro me roubou. E que aconteceu um monte de coisa. Eu vendi tudo. Eu só fiquei com o coach. E com a C10 que eu tinha. Foram as únicas coisas que eu não coloquei no negócio. Porque eu não imaginava eu... Tá sem o coach aí na minha... Na minha história e... Eu achei que... Que eu iria com ele até... Até a vida dele terminar por velhice mesmo. Tipo... Você olhar pra ele e dizer... Nossa... Que cavalo bem velho e tal. Mas não foi assim. Pelo menos... Enquanto... Eu fui o... Do clono dele. Vamos dizer assim, né? Eu... Ele ficou lá na chácara... Que o meu amigo Ricardo Piveta... Arrendava. Ele é um cavalo que tem uma história muito estranha. Muito embaçada. Até tem um... Um vídeo aqui no canal. Que é o mistério do cavalo coach, né? É... Eu acho que é isso o título do vídeo. Não estou recordando agora. Que eu falo... Os rumores aí da história dele. Ele é um cavalo meio renegado. E acabou que eu peguei ele... Comprei baratinho. Foi quase uma doação e... Ficou lá na chácara do meu amigo Ricardo Piveta. A chácara Santa Lázara. Que ele arrendava na época. É... Levei ele. Ele foi... As minhas cavalgadas aqui em Campo Grande foram todas com ele. Não foi com outro cavalo. Foram todas com ele. E aí eu ia até o Rancho 30K. Onde eu levava ele lá. Para o meu amigo Macarrão. Flávio. Um abraço para o Flávio aí. É... Para treinar ele. Tudo. Tem vídeo aí do coach treinando. Os vídeos das cavalgadas. Os primeiros vídeos do canal. Depois eu levei ele para o Rancho do Watson Lander. Que é o Watson Performance Horses. Que é um... Um centro de treinamento de cavalo. Mas ele foi só para ficar hospedado. Foi o único cavalo sem raça. A ficar no Rancho do Watson até hoje. Você vê como que... Ele era bem tratado. Viu? E aí... Para levar ele da Santa Lázara... Para o... Para o Rancho do Watson. Eu... Contratei o Branco. Um abraço para o Branco. Que tem caminhão boiadeiro. Então foi um caminhão boiadeiro inteiro. Para levar só o coach. Para ele ir de boa. Aí eu comprei o trailer. Para levar ele. Para levar ele daqui. De Campo Grande para o Pantanal. E depois para levar ele para a Chacra. Mas não deu tempo. Então o que eu podia fazer por ele. Eu fiz. É... E é isso aí. Agora vai ficar a saudade aí do cavalo. Que era o comedor de rapadura. Eu vou deixar vocês aí com umas fotos recentes dele. Que minha sogra fez. Me mandou agora. É... Só para a gente... Relembrar dele. E eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E espero que vocês... Vejam lá os vídeos antigos do coach. Para ver a história dele. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.